Seja bem-vindo ao C.R.A.R.J. Entrevista no quadro Papo de Marketing. Hoje vamos falar sobre marketing de relacionamento em ambientes virtuais. Para conversar com a gente está o coordenador da Comissão Especial de Marketing do C.R.A.R.J., o administrador Luiz Henrique Santos. Tudo bom, Luiz? Tudo bom, prazer. É sempre um grande momento estar aqui com vocês, trocando informações e sempre trazendo assuntos que estão pertinentes no mercado. E também o administrador Bruno Garcia, que também é membro da Comissão Especial de Marketing do C.R.A.R.J. e é coordenador de pós-graduação. Olá, tudo bem? Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e espero contribuir com o debate. Bom, pra começar, vamos fazer então aquele conceito do que é marketing de relacionamento. Entre tantos marketing que temos, o que seria o marketing de relacionamento, Bruno? Bom, o conceito de marketing de relacionamento, ele surge na verdade... O marketing, naturalmente, ele já trabalha relacionamento, principalmente relacionamento com o cliente. O conceito de marketing, o título de marketing de relacionamento, ele fica mais forte a partir de um livro do início dos anos 90, de um camarada chamado Regis McKenna, um dos grandes autores aí da área de marketing. E ele fala de marketing de relacionamento como a importância da empresa se relacionar com diversos públicos que são importantes pra ela desenvolver o seu negócio, pra ela abrir novos canais, abrir novas frentes de atuação e tudo mais. Quando a gente traz esse conceito pro geral, que é como a gente usa mais aqui no Brasil, a gente ainda foca muito em relacionamento com o cliente, que também é super importante. Mas no livro original do Regis McKenna, ele abre mais esse conceito. Ele fala da importância do relacionamento com o cliente, mas também com vários públicos, vários atores sociais que vão ajudar a empresa a desenvolver novos negócios, novas frentes de atuação ou a potencializar os negócios que já existem. E o marketing de relacionamento, hoje, em tempos onde você tem tanta concorrência, e principalmente você tem um contato muito maior com esses diversos públicos, não só com o consumidor, porque você tem o digital aí que torna a empresa, aproxima a empresa do consumidor, então hoje você pode entrar no site ou no perfil de uma rede social de qualquer empresa e falar diretamente com ela. E a empresa antes tinha mais um poder de se blindar com maior facilidade, e hoje ela está exposta. Então daí a importância de você ter uma estratégia de fato de marketing de relacionamento para conseguir até dançar conforme a música. Tem muitas empresas, por exemplo, que entram para fazer o diálogo mesmo com o cliente e acabam se enrolando porque não sabem exatamente a melhor maneira de conduzir esse processo. Eu acho que uma coisa importante, ressaltando o que o Bruno colocou, é justamente esse fato de que a própria... Dentro da ciência e administração, os conceitos do marketing, ele leva diretamente a relacionamento com alguém. A gente tem sempre, quando se trata de marketing, a relação entre duas pessoas, entre uma empresa, uma pessoa, entre até os próprios consumidores, tanto que são os conceitos que a gente tem de B2B, o B2C, o próprio C2C. Hoje em dia a gente também já tem a grande influência do consumidor com as empresas, sendo o C2B, enfim, mas o marketing de relacionamento, se a gente buscar a fundo os conceitos, ele sempre vai estar se embasando ou usando dos outros conceitos do próprio marketing. Então a gente tem essa ideia extremamente importante de que, quando a gente fala em marketing de relacionamento, não é uma coisa nova, até pela questão do Bruno, ele falou das primeiras publicações que a gente teve, mas o marketing de relacionamento, ele já acontece desde que a ideia de marketing surge no mercado, e isso veio se expandindo não só mais para a relação com o cliente consumidor final, mas também para o cliente interno, esse cliente que existe dentro da empresa, com o desenvolvimento próprio do endomarketing, as ações de endomarketing, elas visam melhorar muito mais as relações com o cliente. Então dentro do tema que a gente vai abordar aqui hoje, desse marketing de relacionamento com as mídias sociais, as mídias sociais, as mídias sociais não, os ambientes virtuais, as mídias sociais, elas se tornam um grande instrumento para poder melhorar essa relação, não só com o consumidor final, mas também com o cliente interno que é o funcionário, ou qualquer stakeholder que esteja envolvido ali com a empresa. Então nessa questão das mídias sociais, das redes sociais, como a empresa tem que ter um bom marketing de relacionamento, mas também não só para o público dela, não só para os próprios funcionários, mas também para aquele cliente em potencial. Então como a empresa deve fazer essa estratégia, tanto para quem está de fora, para quem vai dar uma olhada nas redes sociais, porque hoje em dia os clientes, quando vão procurar uma empresa, eles vão ver as avaliações dela em Facebook, Instagram, então como ele vai fazer essa marketing de relacionamento dentro dessas redes? Eu acho que a primeira coisa que tem que... Isso pega um conceito até inicial do próprio marketing, dentre várias ferramentas e atuações que a gente tem com o marketing, uma delas é entender quem é o nosso consumidor, afinal quando a gente fala de marketing a gente trata de lidar com o cliente, a gente cria ações, sejam de recuperação, sejam de promoção, mas a gente cria essas ações para chegar até o cliente, e com relação às mídias sociais para estreitar ou então começar mesmo uma relação, usar de estratégia de marketing de relacionamento com o cliente, a primeira coisa é entender quem é o seu cliente. Então a gente precisa filtrar e esse filtro acontece através das pesquisas de consumidor, de perfil, de mercado. As mídias sociais inclusive são ferramentas extremamente importantes para essa relação com o consumidor, não só para poder atingir esse consumidor, mas para entender esse consumidor e muitas vezes quando a gente cria uma página em alguma mídia social, seja o Facebook, seja o Twitter, seja alguma outra ferramenta de mídia social, essa intenção não é só de chegar até o consumidor, mas de mostrar para esse consumidor que existe essa ferramenta e principalmente que nós consigamos entender qual o perfil desse consumidor que está acessando e não só do consumidor direto, mas de um potencial consumidor. muito, mas que mais até da metade das pessoas que acessam páginas de empresa com as mídias sociais, elas procuram compreender e entender, buscar informações antes do consumo. Inclusive se a gente pegar os conceitos de classificação de produto, a gente tem três tipos de classificação que são importantes, que são as de conveniência, os produtos de conveniência, os produtos de compra e os produtos de especialidade, esse público que pesquisa para saber que tipo de produto eu estou tendo aqui na minha vista, quando eu consumir esse produto, será que eu vou ter um pós-venda interessante? É uma classificação já feita como produtos de compra. Produtos de compra são esses produtos ao qual a gente busca mais entendimento antes de consumir. Isso é uma verdade hoje, tamanha diversidade que a gente tem de produtos sendo oferecidos no mercado. Então, o marketing de relacionamento hoje, usando, sem ter para onde fugir as mídias sociais, faz com que a gente consiga não só ter mais um canal de comunicação, mas também que a gente consiga entender perfis de consumidores que estão procurando saber sobre nós, e não só consumindo, mas que estão interessados em consumir futuramente o nosso produto. A gente precisa estar atento a esse tipo de público. E o digital, ele abre uma série de possibilidades, porque, por exemplo, hoje a gente coloca nas informações no digital. Então, você tem uma fanpage ou perfil no Facebook, e a partir de um determinado número de curtidas, o Facebook já consegue saber e entender mais quem é a Bárbara do que seus próprios familiares. Porque ele tem lá as métricas, as estatísticas que ele faz a partir das coisas que você publica, das coisas que você curte, das coisas de quem você é amigo, de quem você não é amigo, quem você aceitou, quem você recusou como amizade. Ele consegue entender esse perfil. Na verdade, é isso que ele tenta vender. Então, hoje o Facebook e a maioria dessas redes sociais, Facebook, Instagram e WhatsApp pertencem ao mesmo grupo. Mas elas ganham dinheiro, o business delas é vender para o espaço publicitário. E elas tentam vender um espaço publicitário mais efetivo, que dê mais retorno, entendendo melhor esse perfil. E aí, hoje o trabalho no digital, ele parte de você entender esse cliente, como o Luiz falou muito bem, e mapear esse cliente. Porque uma coisa que aconteceu, que não acontecia nas mídias tradicionais de comunicação, é que no digital, o camarada, ele frequenta vários lugares. Então, se você pegar 30 anos atrás, lá nos anos 80, o camarada assistia a um canal ou dois de TV, lia uma revista por semana e possivelmente ouvia uma estação de rádio, ou lia um jornal, um diário. Então, ele tinha um hall de opções, a comunicação de marketing tinha um hall de opções menor para direcionar os seus esforços. Hoje, no digital, isso não acontece mais. A gente tem, por exemplo, o fenômeno da segunda tela. A galera está assistindo TV, aposta que você assiste TV, mas está com o celular na mão, você não larga o celular. Você está com o computador, mas está com o tablet aberto. Está com o tablet, está com a TV, está com o computador. Você é multitela o tempo todo. E no próprio meio digital, você abre o computador, mas você não está com um único conteúdo. Eu falo muito para os meus alunos assim, você começa, você abre o computador, lia o computador para fazer um trabalho. Aí você busca lá, olha, suponho, o trabalho, a Bárbara vai fazer um trabalho de marketing de relacionamento. Ela digita lá, marketing de relacionamento no Google. Aí vem lá, primeira página. Mas aí ela vê um anúncio, ela vai lá, clica, abre outra aba. Aí alguém chama ela no WhatsApp, e ela já tem aquele WhatsApp desktop, que abre lá uma terceira aba. Aí daqui a pouco ela vê um link de alguma coisa que um amigo mandou no e-mail, abre uma quarta aba. Ou seja, daqui a 15 minutos, ela está com 10, 20 abas abertas e está olhando tudo, menos o que você começou a pesquisá-la naquele momento. E aí, onde eu acho esse consumidor no digital? Porque o camarada está em múltiplataformas ao mesmo tempo. E possivelmente ele está sendo assediado em muitas delas e não está dando atenção a nenhuma delas. Então hoje o problema de você criar o relacionamento bem feito é até para dar lugar a uma comunicação que não funciona mais, de certa maneira. Então hoje, muito do que se investe... Todo mundo aqui assiste YouTube, possivelmente. E quantas vezes você assiste aquele anúncio no YouTube? Em proporção a quantas vezes você pula? Quando é que você assiste? Quando o Google te enfia, ela baixa o anúncio. Quando ele te obriga a assistir. Mas quando você pode, você pula. Então, eu fazer o relacionamento, e tem várias empresas, tanto já desse mundo digital, quanto algumas que nasceram há dezenas, há décadas atrás, que sabem fazer e construir isso muito bem. E aí isso vira um suporte, porque no digital eu preciso do relacionamento para quê? Para ter o tal do engajamento. Não adianta eu ter milhares, milhões de seguidores, de fãs, não sei o quê, mas todos comprados, todos os robôs que você comprou de alguma indústria de perfis fake lá na China. E a gente já seria... Imagina, eu abri um perfil outro dia, mais comercial, para um pequeno negócio que eu estava montando, e já comecei a receber mensagem, olha, compre 30 mil perfis, compre 20 mil perfis. Aí você compra, beleza, dá aquele boom, assim, na tua página. Mas você não tem engajamento nenhum. E se não tem engajamento, não tem uma compra também, no final das contas. Então... Mas são marketinges que a gente entende como de guerrilha, né? Aquele que a gente ataca para poder... São novas estratégias desenvolvidas, que independente da gente saber qual vai ser o tipo de mira que a gente vai atingir lá, mas que a gente vê como uma necessidade muito grande de atrair de 10 tiros que eu vou dar. Se eu conseguir acertar dois, nossa, eu já consegui ter um retorno interessante. É, e aí que está. A internet hoje, ela possibilita, se você trabalhar bem essas ferramentas digitais, você consegue ter um nível de retorno bem maior. Quer dizer, o exemplo clássico disso que você falou, de dar o tiro, o tirambar seria anunciar, nos anos 80, anunciar na Globo, no horário nobre, no intervalo da novela, no intervalo do jornal nacional. E era o pico de audiência que você poderia ter. Então, a TV batia. Ela não era nem nascida, possivelmente, mas quem matou a Odette Reutmann, né? Dava mais de 40 pontos no Ibope. Então, boa parte da população brasileira que consumia estava naquele horário, vendo aquilo ali. Hoje não está mais. No horário nobre norte-americano, por exemplo, você tem aí a indústria publicitária mais cara do mundo, no horário nobre, que eles chamam de Prime Time, 60% do que circula da internet, na internet, nesse horário, é YouTube e Netflix. Significa que as pessoas, no horário nobre norte-americano, estão consumindo vídeo, ou no YouTube, ou no Netflix. E agora vem mais por aí. Tem HBO Go, tem Disney Plus, eu acho que é o serviço de streaming que a Disney está lançando. Quer dizer, se lá está acontecendo, aqui deve estar acontecendo também, talvez numa escala menor, porque aqui a gente tem um atraso na adesão dessas novas tecnologias, mas com certeza o mesmo tipo de desafio vai pintar. Quer dizer, então como eu acho esse cliente, e mais do que encontrar, manter ele conversando comigo, já que ele é tão assediado, tem tanta coisa para ele ver, tem tanta coisa para ele... Uma empresa que trabalha isso muito bem é a Netflix, por exemplo. Faz um excelente relacionamento digital. Para que ela faz isso? Então o camarada fica feliz, óbvio, para manter o cliente, mas também porque essa relação está sendo conquistada hoje na base do diálogo e na base dessa sensação de, olha, esse cara é um camarada que realmente vai me ajudar. E não é só uma empresa tentando me empurrar alguma coisa. Então vai muito nesse sentido também. Ou seja, fidelizar não é mais um processo fidedigno, né? É um processo constante. É um processo constante. Todo dia... É um processo constante. Tamanha a concorrência que a gente tem. Só para ainda alimentar nessa pergunta que você fez, Bárbara, o Bruno foi trazendo uma série de características do consumidor de hoje em dia, nessa relação com as empresas. E o marketing relacionamento, olha como é que os conceitos do marketing, e não só do marketing, mas da administração como um todo, eles estão presentes nessas falas. Se a gente entender, todos esses pontos que o Bruno veio trazendo são características de gerações que a administração vem já classificando, estudando e classificando há tempos, né? Então são características, por exemplo, da geração que a gente tem hoje. Essa geração vindo da Y para a Alfa, para a geração Z, e que logo teremos mais gerações, afinal, as gerações, elas têm diminuído cada vez mais o período de mudança de uma para a outra. E tudo isso tem um grande percentual das mídias sociais, da tecnologia, desse fácil acesso ou informações dessa interação muito mais rápida. Então eu acho que entender as gerações também é extremamente importante. A gente precisa entender que quem é da geração classificada, da geração X, e temos a geração Y e Z com grande consumo, um volume maior de consumo, mas que a gente não pode deixar de entender esses tipos de gerações para conseguir atrelar. E claro, quem é da geração X está tendo que se adaptar a todo esse mundo tecnológico, todo esse mundo virtual, de relacionamentos virtuais, mas as empresas elas precisam estar entendendo que tipo de público ela está tendo, e a melhor forma é justamente isso, é se relacionar e entender o perfil desse consumidor que está tendo contato com a empresa. Na questão do engajamento, o marketing de relacionamento ele gera, é importante que ele gere esse engajamento. Mas o que acontece quando tem uma crise, quando, vamos dizer, na sua página do Facebook tem diversos comentários negativos e reclamações, o que a empresa tem que fazer, como ela deve responder, como ela deve tratar esse cliente nessa questão de crise para ela não prejudicar a imagem dela? Bom, a primeira coisa é assim, como o Luiz colocou bem, o relacionamento é uma tarefa constante da empresa. e isso, talvez no marketing, a galera do marketing tenha se viciado um pouco em só pensar no relacionamento com o consumidor. Mas o Luiz colocou aí mais cedo também a importância de outros stakeholders, outros públicos de interesse que a empresa tem. Então, esse trabalho na crise, ele na verdade tem que ser, deveria ser um trabalho pré-crise. A partir do momento que no digital, mas isso acontece também no offline, eu mapeei meus públicos de interesse e trabalho esse relacionamento com esses públicos de interesse, com esses stakeholders, aí eu começo a me aproximar deles, mostrar o que eu faço de bom, mostrar como eu trabalho, mostrar o que eu tenho a oferecer e quando vem a crise e a crise ela sempre acontece, independente da empresa tomar boas decisões ou tomar decisões ruins, você hoje está muito mais exposto, então um processo de crise às vezes acontece até por um erro de interpretação, já vi várias empresas que postaram uma coisa em suas redes sociais e foram mal interpretadas, não era exatamente aquilo que ela quis dizer, mas de repente você tem uma onda no que a gente chama de linchamento virtual, porque a galera vem te batendo e aí a crise ela não consegue ser trabalhada apenas no momento pontual da crise, ela precisa ter sido trabalhada esse relacionamento, precisa já existir e aí sim, ele já existe e aí no momento da crise eu tenho uma facilidade maior de dialogar com os públicos porque eu já criei esse relacionamento, agora se a empresa deixar para criar o relacionamento ou trabalhar mais a fundo esse relacionamento no momento da crise, aí ela está perdida, ela não vai conseguir, ela não está perdida, mas vai ter muito mais dificuldade de colocar a sua versão o que de fato aconteceu, porque é uma tendência assim que a gente no mundo mediatizado que a gente vive no mundo de super exposição que até nós pessoas físicas vivemos, então você posta alguma coisa que de repente se for mal interpretada as pessoas vão compartilhar aquilo ali e de repente você ficou famosa e isso acontece pode acontecer com qualquer um de nós e acontece com uma empresa esse relacionamento essa base para você trabalhar essa comunicação no momento de crise isso tem que ser planejado antes tanto que as grandes empresas costumam ter já um planejamento prévio justamente no sentido de antecipar esse tipo de problema e assim, olha se temos uma crise o que fazemos com quem falamos como falamos e assim não dá para pensar na crise só depois que ela já explodiu que aí com certeza é tarde demais dando só ênfase nas falas do Bruno eu costumo dizer que quanto maior quanto mais alto você está eu falo como marca como empresa quanto mais alto você está maiores são os holofotes em você e maior pode ser mais forte pode ser a queda mais prejudicial pode ser a queda então o Bruno colocou muito bem a questão desse planejamento prévio desse cenário prévio que é criado por essas empresas de média e grande porte principalmente as startups também já estão entrando com essa ideia até porque as startups hoje no próprio Brasil elas já entram com um conceito muito forte de tecnologia elas sabem que a principal relação delas não é mais a relação pessoal pessoa a pessoa mas a relação virtual elas têm um total 100% de noção disso elas trabalham um grande percentual em cima disso e eu costumo falar que essa queda essas empresas que analisam a possibilidade de queda ou a própria queda que aconteça afinal a gente está falando aqui de relacionamento de problemas que possam ocorrer de poxa um bombardeio de críticas e de visões negativas com relação a alguma coisa que foi postada pela minha empresa isso é muito comum não vou dizer que seja comum mas acontece com grandes empresas não acontecem com pequenas empresas só não nem empresas de média pode existem vários cases que são em cima de relacionamento de situações erróneas de relacionamento com empresa consumidor e que geraram grandes problemas para essas empresas então não pense que isso acontece só com empresas de pequeno porte que não têm experiência acontece em grandes empresas isso são grandes aprendizados para essas empresas então uma coisa que as empresas adotam são análises de dois tipos de cenário cenário prospectivo e cenário reativo cenário reativo geralmente é o problema que já existe ou o problema que já existiu isso é trazido para um entendimento para um banco de dados e o cenário prospectivo é aquele cenário de situações como o Bruno colocou que possam ocorrer para justamente saber criar ações criar planejamentos criar estratégias essas ações específicas para sanar um tipo de problema desse que venha esse planejamento antecipado já é adotado por muitas empresas e volto a ressaltar que as startups elas já entram com um entendimento muito forte dessa relação interpessoal com o consumidor através de ferramentas tecnológicas virtuais vamos finalizando Bruno você quer falar alguma coisa deixar um contato seu uma dica final como dica acho que isso vale tanto se a gente está falando de uma marca de uma empresa independente do porte mas vale também para um perfil profissional então hoje você tem múltiplos canais de comunicação que o digital te proporciona então hoje você pode criar o seu próprio canal então você monta um canal no youtube monta um blog monta um instagram vai lá vai ficar famosa as marcas esse dia um aluno veio me falar que ele tem um instagram pessoal dele onde ele é fotógrafo ele tem 30 mil seguidores então uma marca uma hamburgueria vai patrociná-lo porque ele está acostumado a consumir ali e está sempre postando foto dos sanduíches dos lanches então quer dizer você tem múltiplos canais para fazer para trabalhar esse relacionamento e isso pode ser usado tanto para uma finalidade meramente pessoal para você se divertir fazer amigos enfim jogar online mas também para uma finalidade pessoal profissional e empresarial no caso de você mapear seus públicos de interesse prospectar novos clientes o importante é entender que essas ferramentas elas não podem ser usadas com a mesma ótica que você trabalhava mídia convencional tv, rádio, jornais impressos de maneira geral porque elas tem uma outra dinâmica ali você tem um canal de feedback quer dizer você fala o camarada replica ou ele te responde e isso faz toda a diferença o comercial soltava lá o camarada assistiu mesmo que ele não gosta ele comenta com quem estiver do lado e acabou hoje não aquilo se for considerado uma comunicação ruim esse diálogo não estiver no mesmo tom a empresa vai ter problemas e ela começa a ser bombardeada por isso que muitas empresas até hoje preferem ter uma atuação tímida no digital porque elas tem medo dessa virada de chave de certa maneira porque ali você está muito mais exposto então há uma certa ainda dificuldade mas assim eu acho que esse diálogo quando ele é bem trabalhado quando se constrói de fato um relacionamento eu acho que que no digital como em qualquer processo de comunicação é assim você pode ser aquele cara que entra na festa e analisa o ambiente e vai se colocando à medida que você vai conhecendo as pessoas ou você pode ser aquele cara chato sem noção que entra já com o pé na porta e da mesma forma que na festa em qualquer meio de comunicação isso também não vai dar certo no digital não é diferente então se você faz esse mapeamento prévio e tem um planejamento de fato de como construir esse relacionamento com certeza as coisas vão dar certo quem quiser falar comigo eu sou coordenador de curso de pós na área de marketing e negócios então procurem Bruno Garcia no LinkedIn ou no Instagram também vocês vão me encontrar tá bom? obrigado pela oportunidade eu queria agradecer primeiramente a oportunidade é sempre um grande prazer estar aqui no conselho e trocando essas informações seja pela própria web tv web rádio mas também em palestras eu aprendo muito faço trocas maravilhosas de informações hoje está sendo com o Bruno em outros momentos foram com outros administradores então é sempre um crescimento muito grande e dentro do tema que a gente abordou hoje aqui eu queria só ressaltar para os amigos que relacionamento é uma coisa que vem com o ser humano a gente pegando as definições primordiais aí né essenciais e bem básicas de relacionamento relacionamento é algo que acontece entre duas ou mais pessoas isso é comum do ser humano o ser humano precisa se relacionar e nessa visão mercadológica as empresas elas sabem da relação com o consumidor o que acontece hoje é que cada vez mais essa relação se torna rápida eficiente eficaz mas também virtual a presença com o consumidor é muito importante mas cada vez mais é a questão das gerações também afeta muito nisso a gente tem que criar estratégias para poder tornar essa relação o mais prazerosa e também o mais acessível possível ao nosso consumidor isso numa visão empresarial então não tem para onde fugir a gente precisa cada vez mais criar estratégias e fazer com que os nossos consumidores ao mesmo tempo que gostam do nosso produto continuem consumindo o nosso produto mas de forma que ele não tenha que gastar muita energia para poder manter essa relação então é uma dica que a gente deixa que pensem sempre em estratégias de facilidade ao contato com o consumidor e as mídias sociais os meios virtuais são a mais utilizada hoje em dia para isso gostaria novamente de agradecer e qualquer coisa entrar em contato pode me procurar lá pelo linkedin Luiz Henrique Santos e Silva que vai conseguir me achar tá bom um abraço e até a próxima e para você que nos acompanha confira essas e outras entrevistas no CRA RJ Play e na rádio ADMRJ obrigado pela audiência e até a próxima e até a próxima e até a próxima